E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, BAND! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. E com a chegada do 30º aniversário da BAND, veio também os loots para ser resgatado aqui no site da BAND. Bora conferir? Ah, vamos nessa! Já aqui no site da BAND, pessoal, nós iremos logar com a nossa conta. Após ter logado, vamos clicar aqui na nossa foto, vamos descer até recompensas. Vamos rolar a página até resgatar recompensas digitais. E chegando aqui, tem todas essas recompensas para ser resgatado. Porcaria! Da Lumen, módulo de aprimoramento e núcleo de aprimoramento. Bora resgatar? É claro! Vamos clicar aqui em resgatar recompensa. Essa recompensa foi adicionada ao seu perfil BAND.net, na sua próxima conexão, a conta de Destiny 2, na plataforma em questão. As ofertas serão entregues ao chefe dos correios ou aplicadas diretamente à sua conta. Bora voltar! Agora vamos resgatar os núcleos de aprimoramento. Clicar em resgatar. Resgatamos 5 núcleos. Olha que beleza! Bora voltar lá! Vamos resgatar os núcleos de aprimoramento. Mais 5 núcleos de aprimoramento. Beleza, pessoal? Eu vou deixar os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. BAND! De todo o povo brasileiro. 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 Tchau, tchau.